E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Quem foi do Lifer Games, no vídeo de hoje vocês podem ver que o microfone mudou, né? A parada tá ficando louca, tá ostentando aqui, só que não. Então galera, eu queria dizer pra vocês, primeiramente, eu comprei um headset novo, vai tá um box aí no canal pra vocês essa semana, que é o Turtle Beat IPX22, o headset mais top que eu já comprei na minha vida, tá ligado? Tirando os de mercado, tá ligado? Porque é meio complicado a situação. Então galera, o que eu queria dizer pra vocês nesse vídeo é que, primeiramente, pra vocês darem uma olhada aí no meu canal, que vai ter um vídeo de um trabalho meu. Eu queria que vocês me dessem uma força nesse trabalho aí, porque eu preciso de nota, tá ligado? E esse trabalho demorou muito tempo, deu muito trabalho pra fazer esse trabalho, né? Olha o trocadilho aí, que legal. Tá, parei. Então é isso, espero que vocês gostem desse trabalho, dêem uma olhada aí. Diga na descrição o que você achou dele, que demorou muito tempo pra fazer mesmo, mais mesmo o Cinema 4D pra criar os prédios e essas coisas assim. Mas de resto, foi bem fácil a música em si. Então galera, eu voltei aqui com vocês, desculpem aí meus pais entraram aqui. E eu queria falar pra vocês, resumindo esse vídeo, que eu vou ficar duas semanas fora. Então aí, vocês vão ficar sem vídeo no canal, me desculpem mesmo. É como eu falei pra vocês, eu tô tendo reforma aqui em casa. E enquanto essa reforma não acabar, eu não posso gravar vídeo. Pra vocês terem uma ideia, meu quarto só tem a mesa e o computador. De resto, não tem mais nada, velho. Tá tudo limpo. Então é isso, galera. Fiquem aí com os vídeos do canal aí. Eu vou tentar fazer vlogs, alguma coisa assim. E outra coisa que eu queria pedir pra vocês, tem na descrição desse vídeo um vídeo do meu professor, que vocês sempre me perguntam, Yuri, como é que é a sua aula? Como é a sua aula na escola? O que você faz? Você zoa? Então tem aí uma aula minha aí, que o professor gravou. Dá uma olhada como é que é a minha aula aí. E você vai ver que a ostentação é muito louca, bicho. Então é isso, galera. Ah, tente me encontrar, hein. Vocês têm que me encontrar no vídeo, hein. Tente me achar. Fala mais ou menos a posição de onde você me viu aí. E vamos ver se você é bom, hein, mano. Depois eu rolo um sorteio aí pra quem me achar, hein, mano. Beleza? Então é isso, galera. Deixa um like pra ajudar o tráfico aqui dos churubes aqui, das alfaces. E até o próximo vídeo aí. Vai demorar um tempo aí. Eu tenho que traficar bastante alfaces aí pra conseguir recuperar aí o dinheiro que eu gastei no headset. Então é isso. Likezinho aqui embaixo aqui pra ajudar o tráfico aí de alface e da região dos churubes. E um abraço e até mais, galera. Fique com Deus e até a próxima. Eu espero voltar em breve, hein, pro canal com novidades. Falou!